Música A senhora da Catarina apresentada pela S-Sola Correia, da Funda Renata, com 10 coletâneas. S-Correia, o canal 2, 3 vestigios de Santa Catarina, região sul, trazendo o Rui de Manon, mais conhecido em outras regiões, como o Rui Bumbá. O Rui é desejado por ser uma figura importante como força de trabalho para os engenhos e para o transporte. Em algumas cidades da região foram incorporadas a festa do Rui Carinense e as Cânceres, que também são presentes no descrito hoje. Vamos aplaudir as crianças, o Rui Bumbá é Santa Catarina! Aplausos 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 O que é isso? Vamos aplaudir, vamos aplaudir Pelotões do Chile do país O que tem certo estado sendo votado O nosso vestido de adversário 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 O nosso vestido de adversário